Sequência do noticiário, Três Lagoas encerrou 2023 com 17 mortes no trânsito. E somente esse ano, três pessoas já morreram vítimas de acidentes de trânsito. Em razão disso, campanhas educativas estão sendo intensificadas na cidade. Acompanhe a reportagem. Neste período de carnaval, muitas pessoas vão curtir a folia, viajar. Outras pessoas também vão estar de folga, em casa, curtindo com a família ou amigos. Mas também neste período podem ser feitas boas ações, como a doação de sangue. Sobre este assunto, estou aqui ao meu lado com a Jaqueline Amália, que é assistente social aqui do Emoçu de Três Lagoas, que vai falar para a gente como vai estar o funcionamento do Emoçu, como está o banco de sangue também aqui do Emoçu de Três Lagoas neste momento. Jaqueline, primeiramente, fala para a gente como vai ser o funcionamento do Emoçu de Três Lagoas neste feriadão aí do carnaval. Hoje, na segunda-feira, nós estaremos abertos no horário das sete ao meio-dia. Então, as pessoas podem comparecer dentro desse horário. E na terça e na quarta, nós estaremos fechados. E depois vai retornar, depois da quinta-feira, na verdade, vai retornar ao horário de funcionamento normal? Isso. A partir da quinta-feira, nós voltamos aos trabalhos normais, das sete ao meio-dia, quinta, sexta e sábado. Certo. Como que está o estoque de sangue no Emoçu aqui de Três Lagoas neste momento? Nós estamos com os estoques abastecidos dentro da faixa da normalidade. Hoje, nós estamos apenas com o estoque de O negativo abaixo, um pouquinho. Então, a gente tem feito algumas convocações para que os doadores compareçam para fazer a sua doação. Mas nas outras tipagens, estamos dentro da normalidade. Estamos dentro da normalidade, mas caso a pessoa se interesse em fazer a doação, pode estar vindo aqui para contribuir também, não deixar o estoque cair. Claro. A doação sempre é bem-vinda, todos os dias. Inclusive, são essas doações que mantêm os nossos estoques. Certo. Jaqueline, nesse período de carnaval, é muito comum a ingestão de bebida alcoólica. Para fazer a doação, tem alguma restrição quanto à ingestão dessa bebida, desse tipo de bebidas? Sim. A bebida alcoólica tem uma restrição de 12 horas. Então, se você vai fazer a ingestão de bebida alcoólica, você não pode fazer a doação no período anterior a 12 horas. Então, você bebeu ontem, no domingo. Então, hoje você pode fazer a doação após as 12 horas que você terminou de beber. Bebida alcoólica é restrita, mas a alimentação tem que estar aí em dia, tem que estar em forma no caso, né? A pessoa tem que comer bem para fazer a doação. É isso mesmo? Você pode explicar para a gente? Exatamente. O dia da doação, a pessoa precisa estar bem alimentada, né? Então, ela precisa ingerir um bom café da manhã, comer bem no café. Nós pedimos que naquela semana da doação, o doador venha sem ingerir grandes gorduras, né? Porque senão o sangue dele fica com muita taxa de gordura e a gente precisa desprezar, né? Porque o sangue, para ser disponibilizado para outra pessoa, precisa estar bem conservado. Então, nesse caso, a pessoa precisa, naquela semana da doação, que é a próxima, essa semana que nós estamos, estar bem alimentado, se alimentar de coisas saudáveis e aí venha fazer a sua boa ação. Vamos só reforçar quem pode fazer a doação de sangue? Qualquer pessoa, a partir dos 17 anos, entre 17 e 18 anos, precisa estar acompanhada de um responsável. A partir de 18 anos, não mais. Precisa estar bem alimentado, precisa estar com disposição de vir fazer essa doação. Chegando aqui, ele vai fazer o cadastro, vai passar pela pré-triagem, pelo triador. E aí, após todas as perguntas que o triador faz, ele vai para a coleta do sangue. Lá, ele vai tirar uma média de 450 ml de sangue e aí a bolsa dele fica no status aguardando, enquanto os exames ficam prontos. Após os exames, após a chegada dos exames, a bolsa é liberada para a doação. Certo. Reforça para a gente também o endereço e o horário de funcionamento, novamente, aqui do Emosu, em Três Lagoas. Nós estamos localizados na rua Manuel Rodrigues Artês, número 520. É bem aqui em frente ao quartel, ao lado da Clínica da Mulher. O telefone é 3522-7959. Nós estaremos abertos esperando vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Então, fica aí para quem quiser fazer uma boa ação como a doação de sangue neste período de carnaval. Apenas na segunda-feira, durante esse feriadão, apenas na segunda-feira o Emosu vai estar aberto. Depois, ele retorna às atividades normais a partir da quinta-feira. E pode vir comparecer aqui ao Emosu para fazer a sua doação e ajudar também no estoque de sangue, tanto do município de Três Lagoas como do estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto com vocês aos estúdios. Então, vamos lá.